DJ Russo Eu sei que o corre é louco, o dinheiro tá porque você quer partir Pega as suas malas, não pensa duas vezes em sua merda aqui Se reclama da vida, hoje é a solução Eu tava com o bataco, saiu do barraco pra morar na mansão Ela não entendia que eu queria cantar funk Esse golinho louco achou que eu era traficante História diferente e um pouco emocionante Cria da favela, lapidado, um diamante O meu caso é meio diferente, comecei jovem muito adolescente Não tive o abandono dos parentes, tive o apoio pra seguir em frente Várias cidades pra mim desistir, mas tô firmão em 2000 aqui E aquele se desacreditou, naquele corpo veio me aplaudir Primeiramente agradeço a Deus, segundamente a minha família Por ter me segredo que é certo e hoje eu ando na maior picadilha Passa a minha força de vontade e a minha grande inspiração Ouvindo o neguinho do cacheta, sempre brisei na nevada do long Eu sei que eu sei que o corre é louco, o dinheiro tá pouco e você quer partir Pega as suas malas, não pensa duas vezes e some daqui Se reclama da vida, fosse a solução Eu tava com o bataco saindo do barco pra morar em uma mansão Ela não entendia que eu queria cantar funk Esse corre louco achou que eu era traficante História diferente, mas um pouco emocionante Cria russo, passa visão nesse instante No meu caso é meio diferente Comecei a ver muita adolescente Eu tive o abandono dos parete Tive apoio pra seguir em frente Várias assuntas pra me desistir Mas eu vi mais Deus me eis aqui E aqueles que desacreditou, naquele corpo veio me aplaudir Primeiramente agradeço a Deus Segundamente a minha família Por ter me ensinado que é certo e hoje eu ando na maior picadilha Dessas a minha força de vontade E a minha grande inspiração Ovinando dá do mar a pé Sempre curte Felipe e boladão Quero do povo Entre rajadas e pipô Oi, 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 oi Tu gosta de acessar, então aperte o P e escute A liçãozão Não faz pica no iotu Não dá Não dá